O importante é que não existe uma regra absoluta, o importante é vocês terem isso em mente, de exercitar o feeling, o bom senso, de poder também chegar, vocês podem salvar com o mesmo nome, e o VW, montanha, só que agora é PSD, não é uma JPEG, e agora é simplesmente voltar ao 3D Studio Max, posso fechar essa janela, fechar essa janela, fechar essa janela também, aqui eu posso fazer o seguinte, posso clicar com o botão direito, escolher a opção, ou melhor, vou vir aqui com o botão direito aqui na forma, Convert to Editable Poly, eu vou reconverter o Editable Poly para não correr o risco de... Posso afastar um pouco aqui a câmera, mas não muito, porque tudo que eu planejei já está enquadrado aqui dentro, então é melhor manter assim. Vou virar o personagem aqui momentaneamente para frente, vou deixar ele assim mesmo, só para a gente entender o que vai acontecer aí. Então temos o personagem aí, vamos renderizar só para fazer um render de teste, olha só.